Cordeona companheira, o xote velho que tá lá no disco Abraçado na Gaita. O xote velho que tá lá no disco Abraçado na Gaita. O xote velho que tá lá no disco Abraçado na Gaita. O xote velho que tá lá no disco Abraçado na Gaita. O xote velho que tá lá no disco Abraçado na Gaita. O xote velho que tá lá no disco Abraçado na Gaita. O xote velho que tá lá no disco Abraça. O xote velho que tá lá no disco Abraçado na Gaita.